Boa tarde, tá começando agora ao vivo o Rosário da Vida, momento sagrado de encontro com Nossa Senhora de Fátima, de encontro com Nosso Senhor. E amanhã o Padre Juarez tá de volta, então desde já a gente dedica todo o programa de hoje a ele em agradecimento e logo então ele tá aqui juntinho conosco. No primeiro mistério de hoje nós vamos contemplar os dolorosos, a oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vamos rezar esse mistério então com a Rosana Lucimauro Pereira de Baipendi. Rosana, boa tarde meu anjo. Boa tarde. Bem-vinda ao Rosário da Vida, tudo bem Rosana? Tudo bem, graças a Deus, muito obrigada. Que bom meu anjo, quais são as intenções que você quer colocar nesse mistério? Então, eu tô, né, a Rosana que vai atingir na terra da Beata Inhachica. Isso, da Inhachica. E, repara que a Santa Maria que vai atingir, pelo dono da cidade dos outros, o padre Oé, nosso bispo Dom Pedro do Cunha Suze, de campanha. Sei. Padre Noel, nosso Papa Francisco, né? Certo. Meu esposo Luiz Carlos, meu pai Geraldo Francisco, meus dois irmãos, meus três cunhados e uma cunhada, meus sete sobrinhos. Sete sobrinhos. E mais uma sobrinha que em janeiro também vai chegar a Bianca, que é filho da minha irmã, uma da Lença, esposo e da Teu. Certo. Eu vejo a filhadinha que eu amo muito, eu adoro rezar o texto. E as meninas de quatro anos. Que benção. E eu leio a sete a mim. Maravilha. Vamos colocar todos eles agora nesse mistério, rezando assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Assim como nós seríamos aqui em São São Cristo. Não deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Boa tarde Bem-vinda ao Rosário da Vida, você está bem, Carmelita? Tudo bem Que bom, meu anjo Não ia derrubar o vinho, mas tudo bem Vai melhorar cada vez mais, tenho certeza Quais são as suas intenções? Conta pra gente Para todos os meus netos, que eu irei bem Para todos os meus filhos Filhos? Nossa filha que está com um problema de justiça Ah Isso aí, por vocês que todos eu irei de vida Pô, meu amor, muito obrigado E alegre a minha casa, eu sou coisinha A gente é que fica feliz e honrado de entrar no seu lar Vamos então contemplar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso Vamos lá, Carmelita O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Amém Santa Maria, mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Jogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, mães pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Deus te abençoe, Carmelita, obrigado por nos receber na sua casa E no terceiro Mistério Doloroso, contemplamos ao vivo agora a coroação de espinhos em nosso Senhor Jesus Rezamos com a Núbia Aparecida de Ribeirão Preto Boa tarde, Núbia Boa tarde Bem-vinda Que alegria, que alegria Para nós também, é muito feliz esse momento, você está bem, meu anjo? Graças a Deus, muito bem Eu tenho quatro pedidos muito importantes para fazer Pode falar, meu anjo Santificação do clero e pelo Papa Francisco Certo Pela conversão dos pecadores Isso Graças e bênçãos sobre meus familiares Sim Pela perseverança da sua vocação Obrigado, Núbia Pela rede de vida Obrigado e também rezo pela santificação e proteção da sua vida e da sua família Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Então, nós, de cada dia, nos sai hoje Perdoai-nos os nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas vibrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Muito obrigado, meu anjo, por rezar também pela minha vocação por todos nós E rezarmos juntos, ofertando rosas à nossa mãe Um abraço Núbia e no quarto mistério doloroso, Jesus carrega a cruz em direção ao Calvário Rezamos pelos doentes e contemplamos com a Maria Lúcia de Queluz, ali no finalzinho do estado, né? Perto do Rio de Janeiro já Maria Lúcia, boa tarde Boa tarde Bem-vinda, tudo bem, meu anjo? Graças a Deus Olha, a gente te acolhe com carinho, queremos rezar Estou muito feliz de estar, de o Senhor estar entrando dentro da minha casa Eu também, pra mim é uma honra entrar no seu lar E agora eu quero rezar por você também, com todo o Brasil Quais são as suas intenções, Maria? Eu queria pedir pela minha família Certo Pela minha irmã que está doente Sim E por vocês aí na Rede Vida Nossa, obrigado, olha que lindo, pessoal A gente também retribui rezando por você Vamos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai de todo o mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Obrigado Maria por rezarmos ao vivo E agora no quinto mistério doloroso Contemplamos a crucificação e a morte Redentora de nosso Senhor Rezamos esse mistério Com Ah, não está conseguindo ainda? Nós estamos tentando então ligar Para Claudete de Campos dos Goitacazes Se estiver assistindo Claudete Coloca o telefone, deixa preparado Que a gente está ligando Rezamos por ela então e pela família Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém. Claudete, está na linha? Com certeza, Lúcio. Ô, meu anjo, vamos continuar. Você é o anjo que entra nas nossas casas? Obrigado, meu amor. Eu amo você, Lúcio. Obrigado, Claudete. Eu comecei o mistério rezando para a sua família. Você continua com a gente? Muito obrigada. Rezar para uma cunhada minha. Eu vou ser muito breve para falar. Pode dizer, meu anjo, então? Posso dizer? Pode aventar mais um pouquinho? Vamos lá, pode. Aí, pronto. Eu vou falar, vou ser muito breve, porque eu sei que os minutos de vocês é contado. Em primeiro lugar, pela minha cunhada, Ana Maria, Arrino, que ela está com uns dias, assim, o médico contado, nós estamos muito em oração por ela. Certo. E meu irmão também, Evaldo Freitas. E pela família faz todas, e primeiro, meu filho cristiano, e saúde para mim também. Claro. Então, você continua comigo? Eu vou começar a terceira Ave Maria, Claudete. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Claudete. Deus te abençoe. E agora nós colocamos as nossas intenções nessa Salve Rainha. Pelo aniversário das meninas Pétala de nove anos, Flora de cinco anos, que estão rezando, assistindo agora. Parabéns. E também rezamos pela Rita Perpétua, que agradece todas as graças alcançadas. Especialmente pela saúde, e eu rezo em ação de graças pelo Padre Juarez, que durante esses dias, então, eu substituí ele, e amanhã ele está de volta. Reza comigo assim, pessoal. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Amém.